Ah, deixa eu tentar ligar pro Lucas aqui. Alô? Pera aqui. Fala, Lucas. Beleza? Beleza. Então, mano. Estive pensando aqui em umas coisas, tá ligado? E... Eu acho que eu tenho um plano pra começar a botar a ordem nessa cidade aqui de novo. Parar o que você gosta dela. Ah, um plano. Médicos do medo. E já deu, né? Que eu não sei. Vamos parar com essa parada aí. Já foi longe demais. E eu tenho um plano. E ó, no vídeo, meu plano envolve você. Eu? Por que eu? É, porque você é o Lucas, ué? Eu sou eu. Você é você. Eu não tenho nada a ver com seus planos, não é? Exatamente. Eu sou eu, você é você. Nós somos nós e a gente protege a sociedade, não é? É o que você falou, então. Então, vamos proteger a cidade, meu parça. É, nós e você. E é um plano muito bom e não tem como dar erro. Deixa eu lembrar, assim, que quem faz os planos aqui sou eu. E o seu plano nunca, assim, não é tão bom, não. Não, mas esse plano é bom. Fala na boca e me escuta. Tá. Eu e você, basicamente, vamos armar. Vamos armar uma armadilha, um jeito. E vamos capturar um médico do medo. Capturar? Não, pera, 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 acho que, acho que, acho que, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que tá com pouca toa aí aqui, eu não tô conseguindo ouvir. Deu uma falha, uma pequena falha, assim. Claro, eu e você vamos armar uma armadilha e vamos capturar um médico do medo. Bata aí os outros. E o Theo também. Mas o que que eu esperava, né? Era só um milagre, um plano bom, assim, e não matasse, gente, mas, enfim. É um plano ótimo, esse meu. Da onde surgiu essa ideia, assim, do nada. Da minha cabeça. Você resolveu se matar e quer matar eu também. Não, eu não quero me matar, eu só quero capturar um médico do medo. Eu não tenho medo deles. Quer dizer, na verdade eu tenho, principalmente aquele de bengala, mas... É, por isso que se chama médico do medo, entendeu? Tá, mas eu sou um alfa, e daí? Daí, e daí, e daí, e daí que eles estão tentando não sei o que fazer com o Theo. O problema é deles. Eu sou um alfa, hein, do mesmo jeito. Se você viu o que a Kate fez com você, né? Dane-se a Kate. Ela morreu. E você é da minha alcateia. E você me fez ficar na necessidade, não fez? Não queria que eu salvasse a cidade? Pois, vamos salvar a cidade. Você não deu plano nenhum, eu fui lá e criei meu próprio plano. E a gente vai fazer esse plano. Amanhã à noite. Tá, gente. Como é que a gente vai sequestrar um médico no medo, assim, do nada? Bom, essa é a parte do plano que você entra. Ah, eu entro, né? Beleza. Claro, você vai ser a isca. Eu vou ser a isca? Por que que eu vou ser isso? Não é porque você não tem garras, né? É. Se der algum problema, quem vai ter que resolver sou eu. Ué, simples. Hum. E também a parte do plano que você vai bolar. Eu? Beleza. É. Eu não posso bolar tudo o plano. Eu já bolei o plano principal. Agora você bola como que ele vai ser executado. Ah, beleza. Aí, no caso, eu que venho bolar... No caso, no seu plano, eu que venho bolar o plano. Beleza. Não, o plano já tá bolado. Você vai bolar como ele vai ser executado. Ah, beleza. Então tá certo. Tá certo, então? Eu vou ver se eu torno o plano um pouco mais... suicida. Um pouco menos suicida. Cara, meu plano não é suicida, mano. Ele simplesmente é um plano... Não, nunca mais. Um plano de emergência. Eu correi no risco. Não tem outro. Eu correi no risco de se pegar pelos médicos do medo. Não é um plano. O máximo que acontecer é você ser pego e eles vão te transformar em alguma coisa... sobrenatural, bizarra. Hum. Beleza. E aí, tá dentro? Fazer o quê, né? É. Tá, então pode bolar já o que que a gente vai... Como é que a gente vai executar esse plano. Porque vai ser amanhã à noite. Acabou. Antes que seja, eu vou achar. Já vou dizendo aqui uma coisa, porque eu não apoio nada nesse plano, viu? Bom, sua aprovação não serve de nada pra mim. A gente vai executar e pronto, acabou. Hum, tá. Eu vou ver o que eu consigo melhorar nesse plano aqui, porque pelo amor de Deus... Esse plano aí eu vou te dizer. A chance de dar errado é 99,99%. Mas tem aquele 1%. É, aquele 1% é vagabundo. Não, não é vagabundo. Para de falar assim do meu plano. Tive um plano genial e você fica me tratando mal. Eu vou embora da cidade, hein? É genial. Não, 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 não. Tá, tá. Eu vou revisar aqui. Tá bom. Revisa o plano e me avisa. Mas você tem algumas horas, porque no caso vai ser amanhã que a gente vai executar ele. Tá. Aí é onde a gente vai se encontrar. Tá, reviu o plano. Tá tudo na escola mesmo, né? Essa escola aí, meu Deus do céu. Tá pior que a árvore lá. Tá, tá, tá. Para de reclamar. E não é árvore. É o Nimiton. Tá, tá. Vamos dar um jeito de executar esse plano. E agora eu vou embora que eu tenho um encontro. Encontro? O que é isso? Vamos deixar a Lídia esperando muito tempo, né? Aqui é a Lídia. Tchau, Luca. A gente se fala amanhã. Vê. Aqui é a Lídia. Vou deixar ele pensando com essa. Eu acho que me dá um jeito de bolar esse plano. Quer dizer, bolar não, né? Eu vou arrumar algumas coisas só que eu acho que vai servir. E vamos executar logo esse plano bolar. Vamos dar um jeito de executar esse plano. Espero que dê certo, né?